Música Decorreu no dia 27 de março, nas instalações da Adrat, Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega, a segunda edição de Conversa Zine, um workshop promovido pela Adrat no âmbito do programa Proder medida 3.5.2, plano de aquisição de competências e animação. Numa sala lutada, onde dinheiro e desenvolvimento estiveram presentes, por outras palavras, fundos comunitários, o programa teve quatro pontos de incidência. Promover, inovar, sendo estes abordados na parte da manhã, e empreender. Casos de sucesso, como um exemplo para a região do Alto Tâmega, foram temas de apresentação da parte da tarde. Com o interesse definido, teve com moradores convidados, especialistas nas várias vertentes, no que diz respeito ao desenvolvimento da região. O secretário-geral da Adrat foi o primeiro a intervir, tendo como base estratégia de uma região única, e explica-nos esta sua visão. O que eu entendo é que não há uma região tão boa como a nossa. E temos uma região que tem potencialidades, características, e virtudes que mais nenhuma tem, e que mais ninguém nos poderá imitar. E, portanto, podemos fazer uma região que seja diferente de todas as outras, para melhor, obviamente, e que pode ser exemplar e que pode ter características únicas, quando comparadas com as outras. Por isso é que a nossa região pode ser melhor que as outras, porque temos características únicas que queremos aproveitar. Esta iniciativa tem, como o próprio diz, o objetivo de preparar o próximo quadro comunitário. Isto está inserido num ciclo de iniciativas que visa preparar o próximo quadro comunitário. Vai haver vários tipos de reuniões. Esta tem uma componente virada essencialmente para a aquisição de conhecimento e para ter conhecimento de projetos, de iniciativas, de metodologias de trabalho que se fazem em outras regiões e que nós pensamos podem ser úteis para nós, para aplicarmos também na nossa região. Enquadrado no painel com o tópico promover, foram três as intervenções, sublinhado a importância deste tema tão importante. Uma vez que se está em sintonia de que a região tem potencialidades a vários níveis, mas há ainda muito trabalho a fazer no que diz respeito à promoção. João Marrana, da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte, teve como principal foco de intervenção a transição de quadros comunitários, assim como algumas diferenças entre eles. Neste momento estamos numa fase de transição entre o quadro comunitário anterior, que terminou em 2013, que não está em execução, em que na região norte tínhamos o programa operacional ONU 2. Estamos agora a preparar o próximo quadro. Em termos de grandes diferenças entre o quadro anterior e o futuro, o que irá entrar em operação dentro em breve, diria que é a maior concentração nos apoios às empresas, necessariamente com alguma redução do investimento público, e também a maior aposta que é feita nas áreas da investigação e, portanto, nos contributos para a sustentabilidade, para o crescimento inteligente e para que os próximos anos se consiga fazer também um desenvolvimento regional, se calhar mais sustentável e mais capaz de criar riqueza em toda a região do norte e todo o país. Confirmou também que o novo quadro comunitário traz mais dinheiro para o investimento. Há mais dinheiro, portanto, o atual quadro no programa regional do norte tem uma dotação de 2.661 milhões de euros, o próximo terá uma dotação de 3.100 milhões de euros. Depois da pausa para café, passou-se ao painel com o tema Inovara, uma palavra cada vez mais importante no que diz respeito ao desenvolvimento e a comercialização de qualquer produto ou serviço. Henrique Mamed veio lembrar as infraestruturas que a região possui e as mais valias que podem aportar. Eu vim aqui, no fundo, fazer a constatação de um conjunto de coisas que toda a gente sabe, mas que aparentemente não utilizam, que é o conjunto de infraestruturas rodoviárias, de comunicações, de ligação transfronteiriça à região da Galiza, de ligação às instituições de ensino superior e de investigação, do conjunto de associações que está até demasiadamente fragmentada para a dimensão do território, do conjunto de empresas da falta de informação e de conhecimento, mas que, no entanto, existe tudo em potencial aqui na região. Assim queiram agora fazer a clusterização, é um termo abusivamente utilizado, mas que pretende representar a necessidade destas empresas, destas associações se juntarem todas, terem uma voz única, trabalharem num plano estratégico que queira caminhar num só sentido, numa só voz e numa só direcção. Jorge Pereira partilhou connosco o seu projeto de doutoramento, uma metodologia de trabalho que pode ser uma mais-valia para as empresas da região. Em tempo que normalmente o dinheiro não é abundante, deve-se escolher a melhor estratégia para que o investimento, muitas vezes pequeno, possa trazer os melhores resultados. Sobre a CRUDE Framework, que é uma metodologia para apoio à decisão de investimentos nas organizações, é um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido junto de uma equipa académica na Universidade de Trás-os-Montes, no trabalho de doutoramento que estou a realizar. E o objetivo desta metodologia é permitir recolher a importância e a perspectiva de cada decisor na organização, precisamente aos objetivos de organização e de negócio, caso seja uma empresa privada, caracterizando aquilo que é a opinião dos vários decisores da organização sobre os investimentos mais importantes ou os menos importantes, pontuando cada investimento, de acordo com o respectivo processo dentro da organização que esse investimento vai dar cobertura, para que os objetivos da organização sejam atingidos de forma mais rápida e com o investimento disponível, que hoje em dia é um recurso escasso, portanto os recursos materiais, sejam os financeiros ou as pessoas, são muito limitados, muito inferiores às necessidades de investimento das organizações, e esta metodologia permite escolher melhor quais os investimentos que podem e devem ser prioritários para que os resultados da organização sejam cumpridos. Vítor Santos explica a ideia do tema que trouxe para o seminário, as vantagens de pensar ao contrário. Nem sempre o que parece óbvio é a melhor solução para a situação. A expressão não é regra sem exceção, pode-se aplicar e muitas vezes com vantagens. A ver as vantagens de pensar ao contrário é que há coisas que não se resolvem a direito. Portanto, volta e meia há que inverter a coisa e tornar o que é negativo numa coisa positiva. Aliás, foi por isso que eu dei aquele bonequinho, viram, a sorrir ou a triste, porque até no ponto de vista pessoal, muitas vezes estamos aborrecidos com alguma coisa e começamos a pensar que não há nenhuma situação que seja totalmente negativa. e há, aliás, é uma associação conhecida, não há nada que seja totalmente bom nem nada que seja totalmente mau. E esta é uma maneira muito simples de se fazer criatividade e inovação. Depois do almoço volante, deu-se início ao terceiro painel, que teve como mote empreender. Mário Teixeira aportou ao evento a discussão sobre a importância do empreendedorismo e o papel de instituições como a UTAD para desenvolver soluções para a região. Empresários podem dirigir-se ao TAD, onde esta tem um leque de serviços de apoio em área de formação, investigação e outras. Há diversos estudos que mostram que o empreendedorismo é muito importante para o desenvolvimento regional. O empreendedorismo ajuda a criar riqueza, ajuda a criar emprego nas regiões. Foi um bocadinho que mostramos. Mostramos também o caso da UTAD. Mostramos também que a UTAD tem tido um papel importante na dinamização do empreendedorismo entre as montes e, em particular, também na região do Alto Tâmega. Querem, em termos de educação, formação, podem fazer a formação na área de empreendedorismo na UTAD ou fora da UTAD, em programas que nós temos fora da UTAD. Nomeadamente, temos programas nesta altura no Valdo Sabor, no Valdo Tua e, provavelmente, no futuro, teremos programas em todas as regiões ou sub-regiões de Trás-os-Montes. Para além disso, temos a investigação. Poderão também recorrer à UTAD para, no caso de terem projetos inovadores, novos produtos, novos negócios que queiram lançar, novos processos. Portanto, poderão contratar a UTAD para fazer a investigação para o desenvolvimento desses produtos e processos inovadores. E também temos um conjunto de serviços de apoio ao empreendedorismo a que poderão recorrer, que foram apresentados. Portanto, o que aconselho, no fundo, é recorrer ao gamete de apoio de projetos da UTAD, caso tenham algum projeto que queiram desenvolver em conjunto com a UTAD. Manuel Oliveira, com o tema Planeamento em Marketing, transmite-nos a importância do marketing tanto para as empresas como para as pessoas. Pessoas bem preparadas fisicamente, como intelectualmente, influencia o sucesso da atividade profissional. Portanto, eu acho que o marketing cada vez é mais importante, mas não só nas empresas. Também as pessoas devem ter uma preocupação com a sua marca pessoal. Como as empresas investem também em inovação e desenvolvimento, também as pessoas devem investir parte do seu orçamento líquido ou salário líquido em atividades para eles se desenvolverem, quem seja a ler, viajar, ir a conferências, vir aqui a Adrato, como hoje, despender tempo e conhecer ideias, partilhar conhecimento. Eu acho que cada vez mais a inovação é importante, mas não só lá está, nas empresas, mas também nas pessoas. Porque as pessoas também são capazes de inovar elas próprias. Não tem que ser só as fábricas a inovar, cada vez mais. Há utilizadores que inovam. O windsurf, de elevado desempenho, foi inventado por uma pessoa que já fazia windsurf. O snowboard, que é descer uma montanha de neve com uma prancha, foi inventado por uma pessoa que estava farta de fazer ski. Portanto, carrinhos de bebê com rodas de bicicleta, foi inventado por uma pessoa que queria correr e não sabia onde deixar, digamos, o bebê ou queria correr com o bebê. Portanto, cada vez mais nós podemos inovar, podemos investir em nós próprios e basicamente é um bocadinho essa a mensagem que eu quero passar. José Martins teve como mote para o Conversa Gine da ideia à falência em 10 passos, sublinhando a importância da evolução e das parcerias. Basicamente nós hoje em dia vivemos num mundo em que a economia e os mercados estão em constante evolução. E os empreendedores devem ter desde o início uma preocupação com essa evolução. E devem perceber que quando têm uma ideia, não a podem manter em segredo e não vão conseguir vingar com essa ideia se assumirem uma posição de individualismo. Têm de perceber que desde o início a melhor forma de atingir o sucesso é partilhar a ideia, perceber se a ideia é algo que existe como necessidade do mercado, que os utilizadores dessa futura ideia ou desse futuro produto que estão convencidos, que querem que essa invenção realmente surja e depois têm de perceber que existem um conjunto de parceiros que têm de ser adquiridos. Tem de haver uma relação entre o empreendedor e toda uma rede de parcerias, seja a nível local, no caso do Alto Tâmaga, com um conjunto de associações, de empresas, até das próprias câmaras municipais, para tentar perceber, na verdade, quais são os verdadeiros problemas e os verdadeiros ícones desta região. Só assim é que poderemos ter empreendedores a desenvolver o que é, na verdade, o Alto Tâmaga, que muitas condições têm, mas que precisa aqui de algum fator de empreendedorismo e de participação e de colaboração para vingar. Pedro Camarês fala-nos das redes sociais. Hoje em dia é um fenómeno com potencialidades enormes para as empresas, na divulgação de produtos e serviços, com especial enfoque para a rede social LinkedIn. Tivemos aqui as conversas IN, no LinkedIn, a tentar estimular e sensibilizar os participantes para uma boa presença digital. Tentamos mostrar aos empresários e às empresas que há, de facto, hoje um caminho excelente para procurar encontrar novos desafios além fronteiras, através destes meios digitais. e aquilo que procurei fazer nesta sessão foi, de alguma maneira, concentrando a atenção numa das redes, nomeadamente o LinkedIn, para concentrar a atenção nessa rede e mostrar às pessoas o que está por trás deste espaço e as possibilidades que hoje são possíveis de alcançar por parte dos empresários daqui da região. No painel 4 da ordem do seminário, para finalizar, foi apresentado casos de sucesso como exemplo para a região do Altâmega, nomeadamente o caso de Alhariz, na pessoa de Francisco Garcia Soares, onde mostrou todo o processo de desenvolvimento de décadas da vila vizinha galega. O caso de Óbidos, apresentado por Filipe Montargil, ruralnet.pt, um site de venda de produtos regionais com vendas na ordem de centenas de milhares de euros. E uma jovem, a empresa Gema, onde o seu diretor, Diogo Barbosa, deu alguns exemplos de exportação para todo o mundo. Ramiro Gonçalves, que participou como orador com o tema Inovar e Empreender como processo de renovação, falou connosco na condição de coordenador e explicou o conceito destas conversas. Bom, este evento já tem um ano e meio, portanto é a segunda edição que nós temos. Ele foi desenhado numa tentativa de podermos pôr vários tipos de intervenientes na região a debater estas questões ligadas com o empreendedorismo e com a inovação. A ideia é descobrir novos caminhos para a região do Altamega, juntando diferentes tipos de pessoas que vêm de diferentes tipos de âmbitos com conhecimento nessa área. Procuramos intervir juntando alunos, pais de alunos, professores e também empresários e pessoas ligadas às instituições. A ideia é criar um espaço de partilha e com isso só aumentar o conhecimento das pessoas no sentido de podermos incorporar mais valor à região e com isso a região poder ter um nível de desenvolvimento maior. Comenta o feedback que recebeu tanto desta como anteriores edições. Refere que neste certame optaram por juntar os participantes para que deste modo haja também maior interatividade entre eles, sejam alunos, empresários ou curiosos. Sim, o feedback foi muito positivo. O ano passado o fizemos em dois dias, em 2013, em que separamos os públicos alvos, os alunos ficaram num dia e os empresários no outro. Este ano decidimos fazer tudo num único dia porque queríamos também que os empresários tivessem espaço de networking com os alunos e os alunos também. A experiência é muito interessante e a participação também é muito elevada. Este ano temos mais de 150 inscritos, o que vem de alguma forma mostrar que vale a pena fazer um evento destas características aqui em Chaves e no Altam. Ramiro Gonçalves acredita que as conversas se irão repetir. Sim, eu espero que sim. A Adrata tem essa vontade e, portanto, não depende de mim, sendo eu Flaviense, embora nem sempre esteja cá, mas farei com todo o gosto em tentar maximizar este esforço que foi feito e tentar ter ao máximo proveito. O encerramento do Conversa Gine ficou a cargo do presidente da Adrata, Fernando Queiroga, que quis sublinhar a importância de trabalhar em rede, em cooperação com as forças locais e regionais, para assim se poder conseguir atingir o desenvolvimento local com balanço positivo de mais uma edição do Conversa Gine. Fernando Queiroga, agradecendo a todos os oradores e participantes com a certeza de um novo encontro. É congelar aqui dos obras, conversar nas tais Conversa Gine e eu, naqueles tais ginos todos que aparecem nos nossos programas, há um que fato que é em rede. Portanto, nós temos que trabalhar e é o futuro da nossa região, temos que trabalhar na rede, é que teremos que trabalhar em parceria. Porque, e eu vivi coisas interessantes, por vezes nós estamos preocupados e alguém dizia que Guimarães é a periferia de Lisboa e é um facto, não é só o inglês, mas também aqui é esse pensamento. Portanto, neste momento, Portugal está a caminhar a passos largos para um país de ser mundo, porque há uma grande metrópole e o resto da paisagem e a própria Lisboa. E portanto, nós temos que lutar e temos que fazer vincar os nossos produtos, as nossas valias, as nossas potencialidades que temos e que são muitas. Mas dizia eu que há algum homem, um dos oradores disse que nesta região transfronteiriça estão cá com alguma coisa como seis mulheres que somos. E portanto, por vezes nós se calhar do mundo para cima desligamos e passamos a ligar mais à Galiza que acho que nos dão os melhores com os nossos parceiros da Galiza o menos temos trabalhado bem e há dado fundamentalmente também tem feito um bom trabalho em parceria com a Rosinha Galiza. E permitam-me sem-vos tomar muito tempo só contar-vos aqui e contou-se aqui algumas histórias. Ele manhã na abertura disse que não nos volte a enganar se não acorde a parte um pouco isso porque fala-se em dinheiro mas nós estamos associados e chamamos zona de convergência mas associamos ao Porto. O Porto não é zona de convergência mas vai-nos buscar algum dia. Garantidamente os tais quilópolis que existem vão buscar dinheiro que é nosso que nos pertence e que vão buscar provar portanto as águas profundas do Rio Tejo enfim uma série de projetos que acham que é de interesse nacional e portanto vem buscar os dinheiros aos piores regionais e eu disse há pouco e na presença do representante da CECDL que nós temos e nós temos esta responsabilidade política neste momento temos que em todos os foros do mundo passado temos que fazer vincar esta nossa ideia que é para não voltamos a ser enganados isto com toda a nossa sinceridade temos agora esta oportunidade de confiança até 2020 e garantidamente que a mesma própria Haddad que foi ele que organizou isto tem técnicos capazes para também procedirmos resta-me agradecer a vossa presença aos resistentes deste seminário a todos os juradores foram brilhantes e eu peço desculpa por não esterem aqui não poder ter estado aqui com a Arte da Tarde mas tive a reunião com os meus colegas em algumas situações de candidaturas de crédito e com os representantes da CECDL mas não tenho dúvida que foram bons e tenho pena por ter pedido estas conversas Muito obrigado a todos e até uma próxima que não demoro muito Muito obrigado 25 anos a promover o desenvolvimento regional Haddad irá com certeza proporcionar mais conversas em um futuro próximo e que este seja um instrumento que possibilite novas competências com vista ao desenvolvimento regional A CECDL A CECDL A CECDL